Eu fui da primeira turma que participou do programa, eu me inscrevi em 2004 e entrei em 2005 na universidade. Eu fui da primeira turma que se formou a partir de bolsas do ProUni, né? Me formei em 2008 em jornalismo e provavelmente eu não teria estudado na Universidade de Mackenzie se eu não tivesse tido a bolsa de 100% que eu tinha. E nem imaginaria me inscrever num vestibular daquela universidade que eu sei que é muito difícil, o valor da mensalidade e o público que ela pretende alcançar. Então eu acho que o programa foi muito importante na medida que abriu a oportunidade de a gente conhecer os direitos que a gente tem, que antes a gente não tinha. E isso teve uma mudança extremamente importante na minha vida porque me possibilitou ter um emprego melhor, ter uma profissão, uma graduação e hoje eu estou trabalhando na área. Meus pais, eles não tiveram as mesmas oportunidades que eu. Meu pai é metalúrgico do ABC, trabalhou no ABC, se formou com supletivo do Senai, minha mãe estudou até a quarta série e hoje eu estou fazendo mestrado. Já é uma evolução, eu acredito que as próximas gerações, meus filhos, sobrinhos, netos, eles vão ter muitas outras oportunidades que isso vai a longo prazo. Por isso que eu acho que é um programa importante na medida que ele possibilita uma ascensão de toda uma classe, de toda uma geração. Mais do que a questão partidária, é a questão de um governo que pensou um pouco na classe populares, que antigamente não tinha tanto esse olhar. É uma questão de olhar, eu acho que a importância é isso, ter um olhar voltado para as classes populares.